As escolas municipais de Santa Maria se preparam para a volta às aulas de forma híbrida. Mas como será o retorno? E como o distanciamento pode afetar e alterar as formas de ensino? O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre a educação em tempos de pandemia. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria e esse é o TV Campus Entrevista, programa que vai ao ar toda segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. A gente também produz uma versão em podcast das entrevistas que fica disponível em diversos tocadores de áudio e integra a programação das rádios Universidade AM e UniFM. Para fazer uma avaliação do ensino à distância na rede básica municipal e explicar como planeja o retorno das aulas, a gente tem a participação da secretária de Educação de Santa Maria, Lúcia Madruga, também professora do curso de administração da UFSM. Olá, Lúcia, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Eduarda, obrigado pelo convite, é bom estar aqui. Lúcia, conta um pouquinho para a gente como foi projetada essa volta às aulas, como que vai acontecer na prática esse retorno de maneira gradual. Essa volta às aulas em 2021, ela tem características diferentes do que aconteceu em 2020, então nós estamos projetando a possibilidade de três cenários, a possibilidade de voltar em remoto, a possibilidade de se todas as condições possibilitassem a questão do presencial, e também a possibilidade do ensino híbrido. Então, o nosso foco hoje é no híbrido, porque é a modalidade que nós desconhecemos. Então, nós estamos projetando todas as condições, tanto pedagógicas quanto de ajuste de pessoal, e também a parte de segurança, que precisa ser dada aos professores com equipamentos e tudo que é necessário, professores e estudantes. Então, ela tem uma característica diferente, porque ela já traz esse componente presencial, e a gente ainda não dimensiona exatamente como vai ser, porque nós temos, falando de rede municipal, que é onde eu estou, nós temos 80 escolas que estão sob a nossa responsabilidade para esse retorno, e essas 80 escolas, elas têm características e particularidades muito próprias. Então, a preparação desse retorno está tendo com o início do ano, num grande seminário, onde a gente está discutindo todas as questões relacionadas a essa possibilidade de ensino híbrido, de presencial e a manutenção do ensino remoto. Então, a gente sabe que a escola também é um espaço de socialização e vivências para os alunos, além de um suporte para a organização das rotinas das famílias. Como que você sente que isso foi afetado no último ano, e que relatos você recebe de professores e agentes da educação municipal? Essa separação e esse afastamento dos estudantes foi o principal problema, o principal sentimento, que afetou muito todas as pessoas, porque existe dentro do contexto da nossa rede municipal, ela é uma rede que a maior parte das escolas está na periferia, se não a totalidade. Então, a gente atende um segmento social que não é na sua totalidade, mas tem muitas pessoas que precisam de um apoio, de um amparo maior da escola. Então, a falta dessa socialização nesse contexto maior, ele afetou muito a emoção das pessoas, o sentimento das pessoas. E o afastamento dos estudantes, então isso é muito chocante para o professor de ensino fundamental, porque ele lida com o bebezinho, desde o bebezinho até um adolescente ali na faixa etária de 13, 14 anos, que muitas vezes tem no professor e nesse processo de escola, o espaço para que ele possa levar também tudo aquilo que afeta a vida dele. E o convívio entre as crianças, a troca que eles estabelecem entre seus pares, isso tem sido muito falado pelos professores, porque há essa coisa de o afastamento do aluno que tem a mesma idade, do coleguinha, com quem eu posso conversar, com quem eu posso falar daquilo que me afeta, nesse contexto da idade em que eu me encontro. Então, tem uma série de fatores que foram muito fortes nesse processo da socialização, e essa é uma das questões que hoje está sendo muito discutida neste modelo de retorno presencial, justamente porque isso causou uma lacuna muito grande nesse processo formativo. E nós lidamos com uma criança que ela está numa idade em que ela precisa aprender isso, ela precisa aprender a compartilhar, a colaborar, a dividir, ela precisa sentir o amparo das outras pessoas e se sentir amparada. E nessas pessoas estão os professores, está a escola, está a merendeira da escola, está a serviços gerais da escola, que às vezes são verdadeiras mães que exercem esse papel lá na escola e está o seu colega. Então, o que a gente está percebendo assim é que há uma vontade muito grande das pessoas para que isso volte a acontecer, do jeito que for possível, do jeito que for possível, porque a gente sabe que, como era antes, vai demorar um tempo ainda para que a gente possa se restabelecer. Quais foram os principais desafios e estratégias de gestão adotados junto às escolas e creches em relação ao ensino remoto? Isso é bem importante a tua pergunta, Eduarda, porque a rede municipal de Santa Maria ela teve uma caminhada muito particular. essa caminhada, ela não foi uma caminhada individual que a rede se lançou sozinha. Não, ela fez isso muito dentro de uma parceria com todos os segmentos que poderiam nos ajudar a compor uma estratégia que fosse bem sucedida. A nossa estratégia envolveu assim, no primeiro momento nós redimensionamos a formação dos professores e essa formação passou a ser totalmente virtual e toda ela voltada para a discussão do momento de como a gente poderia sobreviver como professor dentro da pandemia. E o que caberia a nós fazermos? Nós temos também a questão assim, como os alunos se afastaram da escola, muitas crianças precisavam da alimentação escolar. Então nós montamos uma estratégia que veio dentro de uma recomendação aqui em Santa Maria do Ministério Público que antecedeu até mesmo o que estava acontecendo em âmbito nacional e na conversação com o Ministério Público foi possível estabelecer então um mecanismo para a entrega da merenda escolar. Então esse foi um trabalho também feito pelas nossas escolas que manteve as nossas merendeiras o tempo todo em atividade, conseguimos manter os contratos da agricultura familiar com a entrega desse material e nós conseguimos entregar kits para em torno de 18 mil, foram 18 mil entregas que se fez durante o ano passado. Então a gente imagina que chegou a uma totalidade, quase que a totalidade da rede que são 20 mil alunos. O professor teve o processo da formação e nós sempre utilizamos assim, dentro da nossa estratégia, as palavras cautela, cuidado e a precaução para que a gente também pudesse manter a condição do professor de fazer essa virada de um dia para o outro em uma situação completamente diferente da que ele vivia. E dentro da nossa rede então se estabeleceu no conceito de ensino remoto a possibilidade de plataformas que foram algumas que a gente conseguiu desenvolver, não atingiu a totalidade, a busca por essa aproximação com a tecnologia digital que já era uma realidade da rede, que já vem sendo uma caminhada por meio de vários programas que a gente tem, mas a gente não conseguiu concretizar o ensino remoto com apoio de tecnologia para toda a rede, isso ainda não é uma realidade. Como funcionou o nosso remoto? Os alunos pegaram inclusive tarefas impressas, eles iam na escola, buscavam essas tarefas e devolviam a escola com todos os cuidados, com todos os protocolos e na escola do campo que a gente tem essa realidade também, nós temos nove escolas do campo, a gente fez a entrega do material por meio do transporte escolar que antes levava aos alunos e a gente manteve isso também para os alunos com necessidades especiais. E a gente optou por encerrar o ano letivo dentro da condição que o governo federal nos permitiu de eliminar a contagem de dias e trabalhar com horas, fazer o intervalo de férias e de descanso de todos os envolvidos com a educação do município e agora a partir de 25 de janeiro a gente retomou então com o planejamento do 2021. E nesse planejamento do 2021 a gente está usando também sempre essas palavras, é o cuidado, a cautela, a precaução para que a gente possa, dentro do contexto que é complexo, porque nós estamos, enquanto cidadãos, todos já saturados da pandemia, mas a gente não sabe que dia ela vai ter fim. Então a gente precisa sempre estar pensando nisso, pensando nos diversos segmentos que a gente tem para atender, com isso a gente manteve os contratos, também não houve demissões no processo, nem dos contratos, e hoje a gente está refazendo essa caminhada toda, pensando na forma de trazer de volta o nosso aluno para viver a escola novamente. Secretária Lúcia, já que tu explicou um pouco desse processo de acompanhamento das crianças e dos adolescentes, como ficou a questão da evasão escolar? Esse é um tema bastante importante, que seja sempre mencionado, de que ele é um tema que não veio só com a pandemia, ele é um tema sempre recorrente dentro do nosso contexto, então a gente tem uma rede de instituições que se unem nesse processo de busca ativa dos estudantes, para que a evasão ela seja minimizada. Com a pandemia, essa rede se fortaleceu, ela se fortaleceu e hoje a gente tem um programa que se chama Procede, que é um programa da rede municipal, dentro desse contexto dessa rede de apoio, onde tem Ministério Público, o Conselho de Tutelar, a própria Justiça, então tem uma série de instituições que trabalham juntas para que a gente possa minimizar esse efeito. O que a pandemia nos trouxe é um contingente de estudantes que não foram contactados pelas escolas, então hoje a gente, esse número estava no final de 2020 em 600 alunos. Qual é a ação da Secretaria nesse sentido? É então agora agir dentro dessa rede em busca desses estudantes com a busca ativa e também num trabalho muito próximo com as escolas. A gente fez um levantamento ano passado, em outubro do ano passado, para saber como é que estava a aproximação das escolas com os estudantes e nós tivemos assim um resultado bastante favorável, que foi até bem surpreendente, porque a grande maioria das nossas escolas conseguiu estar próximo da grande maioria dos seus estudantes. A gente teve escolas que conseguiu quase que a totalidade dos estudantes, que não ficou afastada de nenhum. Não estamos falando aqui em aprendizagem, nós estamos falando aqui em um contato, uma relação, a possibilidade da escola saber como que estava aquele estudante. Isso aconteceu de forma bastante efetiva, porém a gente tem esse contingente de alunos que precisam ser buscados e aí o processo se dá pela busca ativa dentro desta rede, que é uma interligação da secretaria com todos esses atores, que são outras instituições que nos ajudam também a trazer esse aluno de volta. Então agora o desafio para 2021 é minimizar esse número, é em busca de todos, é zerar esse número. Secretária Lúcia, para finalizar então, você acredita que o ensino à distância é viável na rede pública? A pandemia pode reestruturar as formas de ensino, valorizando os espaços fora da sala de aula? É viável sim, a gente, como eu te falei lá no nosso primeiro questionamento, a gente enquanto rede, nós não conseguimos estabelecer o ensino à distância digital para todos os nossos alunos, nem para todas as nossas escolas, foram algumas experiências que aconteceram, porque isso não foi viável, por várias razões, porque os alunos não têm o acesso, porque o professor precisa ser melhor equipado, porque a rede como um todo precisa trazer as ferramentas adequadas para isso e a gente está trabalhando nisso desde 2018 por meio de uma parceria com o governo do Estado num programa Educação Gaúcha Conectada, que é financiado pelo BNDES, onde a gente está melhorando a condição de conectividade de equipamentos e de uma série de situações que favorecerão o desenvolvimento do ensino à distância apoiado por tecnologia digital. O que não foi apoiado por tecnologia digital, que é aquela modalidade que eu falei da entrega de materiais, da busca do nosso estudante, esse também foi efetivo dentro das suas condições. Nós tivemos relatos de alfabetização de alunos, as escolas conseguiram alfabetizar, elas conseguiram atingir os seus objetivos, é claro que não com a mesma completude, vamos dizer assim, que ela consegue fazer no formato presencial. Mas o que a gente está percebendo é que muitas dessas intervenções que foram pela questão digital, pela questão virtual, a gente vai manter para frente. Então, existe um programa, por exemplo, que é uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria, a Câmara de Vereadores e a Rede Municipal, onde nós ingressamos com o nosso projeto Educação em Cena, dentro dessa proposição de trabalho conjunto, que é fazer videoaulas para serem divulgadas pela TV. E nós conseguimos executar isso o ano passado, a gente já tem várias videoaulas da educação infantil, dos anos iniciais e dos anos finais, que estão sendo divulgadas via TV Câmara e que, com o apoio da Universidade Federal de Santa Maria, no ano de 2021, a gente quer fortalecer esse trabalho. São coisas que, assim, há anos atrás eram utilizadas, deixaram de ser utilizadas por conta das tecnologias digitais. Porém, nem todos os alunos têm acesso ao digital com a condição de, por exemplo, assistir aulas, como é o caso da iniciativa privada, que a gente sabe que a maior parte dos alunos das escolas tem essa condição, não é a condição da rede municipal. Então, a gente está criando esses diversos mecanismos e que vão permanecer. Por exemplo, o processo de formação dos professores vai permanecer, uma grande parte dele virtual. a relação com as famílias, por incrível que pareça, a gente estabeleceu uma relação muito forte com as famílias nesse período, que muitos avaliam, que até foi mais intensa do que era no presencial. Porque a gente conseguiu, eles foram para a escola expor as suas necessidades, quando eles iam buscar os materiais, e a gente também criou um espaço, que a gente chamou de abraços virtuais, que era um momento com a comunidade. Então, existem muitas coisas que apareceram, que surgiram, que se evidenciaram na pandemia, que foram muito negativas e que são muito negativas, mas existem muitas coisas que foram muito positivas. Principalmente, eu vejo essa desacomodação de uma estrutura que era muito rígida, muito pouco flexível, e que agora vai ter que usar a palavra flexibilização, desapego, como palavras-chave para continuar trabalhando. Então, eu acho que a gente tem que se apropriar disso tudo, que é positivo, e fazer as adaptações para que possamos utilizar. Então, tem uma série de mudanças aí, que eu acho que elas são possíveis de serem utilizadas, de serem incorporadas, e vai caber a nós fazermos essa avaliação. Então, nós estamos preparando a nossa rede para ser aberta a tudo isso. Ótimo, secretária Lúcia, a gente agradece a sua participação aqui no TV Campus Entrevista, e eu te desejo um bom trabalho agora em 2021. Eu gostaria de encerrar, então, Eduarda, agradecendo e destacando o imenso papel e o imenso trabalho dos nossos professores e das nossas escolas durante o 2020. A gente tem, assim, só gratidão e dizer que a gente reconhece todo o esforço de cada um, porque a gente sabe que não foi fácil, e estamos juntos novamente para, em 2021, fazermos um trabalho também de muito fôlego, com muita determinação, mas sempre com aquelas palavras que eu destaquei lá no início, com cuidado, cautela e precaução. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Obrigada. Este foi o TV Campus Entrevista sobre a educação em tempos de pandemia. Toda segunda, às 8 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no Canal 15 da NET Santa Maria. Se você prefere ouvir um podcast, também pode nos procurar no seu tocador de áudio favorito ou nos ouvir na programação das rádios da universidade. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau.